Vem o Zé Roberto carregando pelo meio, a bola vai sobrar ali pro Nunes. Ele segura um pouquinho, meteu na ponta pro Zé Roberto, tá em condição legal dentro da área, bateu cruzada no toque pro meio, a bola bate no travessão e o gol! Gol! Do Vasco da Gama! Aproveitando uma sobra de bola que bateu no travessão, uma jogada do Zé Roberto pelo lado direito. O zagueiro do Flamengo tentou afastar, não conseguiu. Olha só, de novo, Zé Roberto pegou esquisito na bola e o Cezinha tava ali esperando, você viu que ficou perdido o Wellington. O Vasco abre a contagem no estádio olímpico, João Avelange. É, o Vanderlei Luxemburgo já fez as suas três mexidas, vai tentando colocar o Flamengo na frente. O Flamengo, que tem um jogador a mais depois da expulsão do zagueiro do Vasco, mete essa bola na área, veio o desvio e o gol! 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 Do Flamengo, David! Gol! Uma bola levantada e um desvio que tirou completamente o goleiro Fernando Praes. Olha só o desvio. O Renato Abreu desvia. Levantada essa bola pelo Marquinho de longe. O desvio tira completamente o Fernando Praes. A bola morre no cantinho. Gol!